Não sei o que acontece com o pessoal que fica doido com essa norma. Que é só você falar conteúdo de NR15 que lota as aulas aqui e nós vamos bater recorde hoje. Você pode ter certeza. E aí eu te pergunto, aonde que a NR15 vai te levar como profissional de segurança do trabalho? Na boa, você acha que a NR15 é o que te valoriza profissionalmente? Eu vou te dizer. Infelizmente, nós temos essa danada, dessa norma aí na nossa legislação. Diz que vai ser atualizada agora, mas não vou criar especulações. Eu vou esperar o dito pelo não dito. Por que, gente? Tem muita gente que fica enraizada nessa bendita dessa NR15 e acha que isso aí é o Deus na Terra, né? Deus na Terra e NR15 é Deus na Terra para a maioria. E deixa eu te contar. NR15 é uma norma que estabelece um... Eu não gosto de chamar de adicional porque verbalmente no português isso é péssimo, mas estabelece uma compensação financeira para os empresários adoecerem trabalhadores. E muitos dos profissionais da área de segurança do trabalho são complacentes, permitem e estão de acordo com isso. Isso, para mim, é o grande problema. E isso só joga contra a gente. E aí, por que joga contra a gente? Porque quando você faz um laudo, você tem uma foto daquele momento atual. É uma foto. Quando você faz uma perícia, alguma coisa, você fala assim, ó. A condição atual é essa. E você lauda. E muita gente para nisso. Por quê? Foi formatado na cabeça da grande maioria dos profissionais que um laudo de salubridade, um LTCAT, é o que vocês têm que fazer para viver. E viraram muitos, muitos viraram office boys, viraram office boys da higiene ocupacional. Entregador de papel. Vai lá, faz um laudo, entrega um papel. E aí, pede para ser valorizado. O laudo é só um retrato daquele momento atual da empresa. E muita gente constata, às vezes, situações em que alguns trabalhadores têm o direito adicional de insalubridade. Mas o seu papel não é fazer o enquadramento do adicional de insalubridade. Você não tem coragem e fica felizão de bater no peito assim e falar assim, poxa vida, eu sou prevencionista? Poxa, e aonde que está a prevenção na NR15 nos dias atuais? Aonde? Ela simplesmente não existe. E muita gente fica preso nessa questão. Isso que eu quero que vocês pensem. Como que vocês vão gerar valor? Como que vocês serão profissionais cada vez mais requisitados, valorizados? Não é com a NR15. Não é com a NR15. Vocês têm que aprender a gerar valor para dentro das empresas. E nós vamos falar um pouquinho disso aqui hoje, durante essa aula. E tem tudo a ver com o hidrocarboneto aromático. Por quê? Da onde que vem esse danado desse hidrocarboneto aromático? Hidrocarboneto aromático, por que esse tema é tão falado, tão buscado, tão mencionado pela maioria dos profissionais? Porque isso aí é o queridinho das perícias, né? E eu não vejo. E aí eu vou ser muito sincero com vocês. Vocês não têm que se preocupar com o hidrocarboneto aromático. Essa é a pior cagada que vocês têm que fazer. Vocês não têm que se preocupar com o hidrocarboneto aromático. Vocês têm que se preocupar com saber qual que é o risco. Por quê? O queridinho das perícias, os hidrocarbonetos aromáticos. Por quê? Quando a gente fala de hidrocarboneto aromático, eles estão lá no nosso anexo 13 da NR15. Tá, nós estamos aqui em 2022, no dia 14 do 6, às 19h16. Beleza, 19h16, estamos aqui falando de hidrocarboneto aromático. Tá lá esse danado desse negócio ainda. E o que que acontece? Aquele anexo é totalmente generalista, baseado em uma regulamentação de 1932. E fala de hidrocarboneto aromático. Fala lá, atividades que um blá blá blá, não lembro o texto de cabeça, mas que usam solventes contendo hidrocarbonetos aromáticos. Insalubridade, tal. Poxa vida. Sabe, o tema hidrocarboneto aromático é o maior erro. O maior erro que você tem que ter é se preocupar com o hidrocarboneto aromático. Porque o higienista ocupacional não preocupa com o hidrocarboneto aromático. Porque o único lugar que você tem que se preocupar com esse danado desse hidrocarboneto aromático é, sabe aonde? Na NR15, para o enquadramento de adicional de insalubridade. Esse é o único lugar. Se você for fazer um PGR, você vai colocar lá solventes contendo hidrocarbonetos aromáticos. E qualquer higienista ocupacional. Por exemplo, meus alunos do método Agalfaz vão rir de você. Vão rir do seu trabalho. Porque não existe o risco hidrocarboneto aromático. O risco não existe. Se você falar um risco hidrocarboneto aromático, é mais ou menos igual você falar assim, risco a fumos metálicos. Você está me entendendo? Não existe risco de fumos metálicos. Você tem que olhar cada metal em específico, porque cada um apresenta uma toxicidade específica. E dá no mesmo dos hidrocarbonetos aromáticos. Então você tem que saber identificar o risco. O que são hidrocarbonetos aromáticos? Aonde que você encontra isso? Porque se você não soubesse básico, poxa vida, você não vai andar. Para onde você vai? Para onde você quer ficar? Entendeu? Enquanto eu falo disso demais, enquanto você não tivesse a segurança para reconhecer e avaliar riscos químicos, cara, você vai ficar só andando de lado na sua profissão. Seja você CLT, seja você um empresário da área, um consultor autônomo. Você vai ficar só patinando. Porque esse risco não existe. Não é tipo, não é boa. Se você falar assim, risco hidrocarboneto aromático não existe. Hidrocarboneto aromático é uma classe de compostos químicos. Mais precisamente, de compostos orgânicos. Então, você vai ficar muito longe.